O Embaixador de Israel no Brasil e o Governador do Amazonas discutiram ontem o intercâmbio de tecnologias que pode ajudar no desenvolvimento do Estado. Ao som de muita música tradicional do povo israelita. O Governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu a visita do Embaixador de Israel aqui no Brasil. O encontro foi no Palácio do Rio Negro, no centro da cidade. O assunto discutido? Trocas de tecnologias. O embaixador também me falou da possibilidade de fazermos algumas parcerias para levar a internet para o interior, para trabalhar com Wi-Fi, para levar ensino à distância, para levar atendimento na área de saúde, principalmente para aqueles municípios que estão localizados nas partes mais remotas aqui do Estado. A presença judaica no Amazonas existe desde 1810. Hoje, aproximadamente 800 judeus vivem no Estado, distribuídos na capital, em Itacoatiara e no município de Parintins. A vinda do embaixador visa estreitar ainda mais esse laço entre os povos. A Amazônia tem uma riqueza enorme. Ainda o potencial da Amazônia não foi descobrido até o fim. Tem algumas coisas da energia renovável, medicina de longe, educação de distância. Todas as coisas que agora a tecnologia pode melhorar muito, muito a vida das pessoas. Aproveitando a presença do embaixador, os Correios lançaram um selo comemorativo aos 70 anos da Fundação do Estado de Israel, que já estará disponível nas agências na próxima semana. Ontem foi o dia de São José Operário e a Paróquia do Santo dos Trabalhadores realizou uma procissão que percorreu as principais ruas da zona sul da capital. A celebração terminou com uma missa campal na paróquia da sede do santuário, na própria sede do santuário. A tradicional procissão mais uma vez reuniu centenas de fiéis e não reduziu o número de pessoas nem com a noite e tampouco com a chuva. Quando a imagem de São José chegou ao santuário, veio seguida de centenas de pessoas que se aglomeraram no espaço para participar da missa campal, presidida por Dom José Albuquerque, bispo auxiliar de Manaus. Na plateia, dezenas de famílias que vieram agradecer ao santo as graças alcançadas. Com certeza, dia 19, ele sempre está aqui prestigiando, louvando ao Senhor que merece. Não tem outro, é ele mesmo. Algumas pessoas já vêm aqui há anos, como Ellen, que vem acompanhada da mãe devota de São José. E se o santo é dos trabalhadores, por que não trabalhar antes de ir à missa? Foi o que Ana Lúcia fez antes de ir ao santuário. Direto para cá. Vale a pena, sim. Muito bom, né? Novena, né? Muitas graças alcançadas, né? E enquanto a fé existir, muitos ainda vão seguir os ensinamentos do santo que foi carpinteiro. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Na Mira.